Qual o maior, o ponto positivo da fama, assim, pra você o melhor? Positivo? De verdade? Eu acho que privilégios e facilidades e você conseguir se comunicar com muitas pessoas, seja lá de que jeito for. Óbvio que quando você leva coisas legais, assim, tipo... Quando eu... Às vezes eu posto muita coisa que pras pessoas é aleatória e não é comum nas redes sociais, né? Mas, às vezes, quando eu posto uma coisa mais cabeçuda, assim, de, tipo, coisa da vida mesmo, eu recebo muitas mensagens das pessoas desabafando comigo. Então, eu acho essa parte muito legal, porque eu gosto demais de conversar. Entendeu? Assim, mesmo que eu não responda, eu olho. Aí tem quando eu vejo que o negócio é muito... A pessoa tá precisando de um papo, eu vou lá e chamo ela e troco uma ideia. E as facilidades e os privilégios. Então, mesmo quando eu... Em momentos apertados que eu passei, eu tive... Eu tinha a tranquilidade de saber que eu podia ligar pra cinco amigos e pedir dinheiro emprestado. Nunca pedi. Mas eu sabia que... E elas não teriam dinheiro? Muitos não. Muitos sim. Entendeu? Mas eu sabia que, tipo, eu podia comprar fiado. Entendeu? Porque, em algum momento, eu ia ter grana pra pagar. Eu sabia que eu ia não pagar por uma comida. Com dinheiro. Permuta. Eu tinha em troca a minha rede social. Essas facilidades, elas... Elas me dão um sono tranquilo. Eu não vou inventar a historinha, não. O que, pra mim, uma das melhores coisas da... De você ser reconhecido, assim, é... É que você tem muito privilégio. Pior coisa. Pior coisa. Um ponto, tipo, caraca. Pior coisa. É... Assim, eu tenho certo na minha cabeça, mas não sei como colocar. Mas eu acho que é... É... Quando você não entende que as pessoas, quando elas apontam pra você, elas estão falando dela e não de você. E aí você fica querendo desesperadamente se explicar e não consegue. E não adianta. Em algum momento, eu senti isso. Né? E foi muito breve. E depois eu me desliguei disso. Então, eu vejo que as pessoas são... Como a maioria das pessoas da internet que eu conheço, me perdoem, não é nada pessoal. Mas a maioria das pessoas que eu conheço são adoecidas. Porque é... Então... Às vezes expõem demais. E aí... Às vezes as pessoas vão dar... Pitaco numa parada. Que não tem nada a ver. Mas aí a pessoa tenta se explicar, fica pior. Então, eu acho que esse lance de... De... De você não conseguir se explicar é ruim. Sabe? De você não ser ouvido de fato. Você não é ouvido. Ninguém quer saber. Sabe? Você viveu uma novela, né? Sua vida é maravilhosa. Então, assim, eu acho que é isso, assim. Eu acho que é a pior parte. E essa... Talvez essa auto-cobrança que todo mundo tenha de tipo... Ah, eu posso fazer isso. Não posso fazer isso. Sabe? Qual é uma dificuldade de trabalhar no meio sertanejo? Dificuldade? Tô pensando, assim, em alguma coisa real. De tudo que você já passou também. Hoje, assim... Quando eu cheguei... É... Quando eu comecei a cuidar da minha própria carreira, eu entendi muitas coisas que eu não entendi antes. Então, quando eu me deparei com situações em que eu vi muitas dificuldades, quanto mais eu entrava, mais dificuldade tinha. Quanto mais eu entendia, mais dificuldade eu tinha. Porque tem uma podridão por trás dessas dificuldades. Você tá falando. Eu acho que, assim, vamos ser sincera, e isso não é pra ser política, porque eu já falei bastante coisa em vários lugares, assim. Mas a verdade é que tem, em proporção, tem em todos os lugares. As dificuldades que eu me vi diante do sertanejo, eu bloqueei elas. Porque eu já tinha várias outras questões pra resolver comigo. Então, eu falei, cara, eu tenho que escolher a minha briga. Eu vou ficar igual um cachorro doido brigando no portão? Ou eu vou fazer meu rolê acontecer? Eu falei, eu vou fazer meu rolê acontecer. Então, sempre chegavam coisas do tipo... Ah, mas ninguém quer... Ah, mas ninguém quer ver mulher beijando a boca no feed, entendeu? Até gosto da Luísa, mas fala com ela, pra não postar foto. Dá um toque. Dá um toque nela, pra ela não postar foto não, beijar na boca, que não sei quem não gosta. Só que aí, tipo assim, que era uma coisa que, às vezes... Eu tive um amigo que trouxe isso pra mim, juro por Deus... Amigo que é amigo mesmo. Na melhor das intenções. Tipo assim, só que eu vou falar assim, amigo, obrigado por me avisar. Mas todos os caras do sertanejo postam suas famílias. A Marcia, ela é a minha família. E se um dia eu tiver um neném, você com ela. Então... Grandes caras, né, que mandaram recado pra você. Não era gente pequena. Ah, já tive de tudo, assim. Mas eu lembro muito disso, assim, sabe? Então, é tipo assim, obrigado por me avisar. Mas não me avisa mais, não. Que eu não quero saber. Porque eu não vou parar de postar foto com a minha mulher. Ela não é uma fase na minha vida. Ela é minha mulher. E eu não tenho que... E assim, eu não preciso... O que as pessoas não entendem é que, tipo assim... A minha postura não é uma afronta. A minha postura é a minha vivência. Eu não quero te afrontar, meu amor. Essa é a minha vida. Tipo assim, se eu quiser te afrontar... É se eu fosse na sua casa te xingar. Entendeu? Se eu for arrumar uma confusão com você. Não é a minha sexualidade, meu amor. Viver a minha vida não é uma afronta. É a minha vida, entendeu? Então, eu falei com ele... Eu lembro que ele falou... Eu falei, amigo, não me avisa mais. E ele falou, beleza. Nesse tom mesmo. É, amiga. Nossa, você tá certa. Pronto, acabou. E foi tranquilo, assim. Então, várias situações, assim. Mas, é uma coisa que foi mutada na minha vida, assim, sabe? E hoje... E, pô, eu me relaciono muito bem com muitas pessoas sertanejas. Muitas. A esmagadora maioria. Então, tipo assim, eu vou pegar uma galera que... Eu tive alguma questão, eu vou botar em foco na minha vida? Eu tô maluca, velho. Tipo assim. Eu não sei se você lembra uma vez que eu tava lá na sua casa. A gente tava... Que a gente fez uma farra na casa de alguém. Eu sei se é do André, que a gente tava na varandinha lá, fechadinha. E eu virei e falei assim, Luísa. Por que você não fala na internet que você é sapatão? Tipo, você não se assume. Aí você olhou e falou, Ô, Gi, olha pra mim. Vê se eu preciso me assumir. Tá na cara. Eu falei, não, cara. Mas precisa. Falar... Tem um monte de menina que se sente... Tipo você, que acha que eu não preciso falar. Mas, quando você falar, um monte de gente vai se identificar. Sim. E depois que a Marcela entrou... Você nunca se assumiu nas redes, assim. Gente, eu sou uma mulher lésbica. Você achava que não precisava. Não, na verdade... E quando a Marcela entrou na sua vida, é beijo no feed. É, e a gente veio de momentos parecidos, né? Que a Marcela já se relacionava também com meninas. Mas ela não tinha nada exposto, escancarado e tal. E a gente teve momentos muito parecidos, assim. Mas, de fato, pra mim, era uma questão que, tipo... Às vezes eu fazia caixinha de perguntas, o povo perguntava. Eu falava. Se eu chegasse num lugar, eu nunca me fingi de outra coisa, sabe? Mas você acha que isso era por causa do sertanejo, Lu? Eu acho. Tipo, sou aqui no meu campo, mas eu não preciso esplanar pro Brasil. Cara, eu acho que... Eu passei a minha vida achando que não. E eu acho que... Que em muitas partes, não. Mas, em algum momento, eu comecei a entender algumas coisas, sabe? Tipo, assim... E hoje, é muito técnico o que eu tô falando, assim. É um fato. Quando eu... Quando eu... Eu sempre fui uma assumida. Sempre, né? Sempre vivi o que eu queria viver. Eu não sei quando era muito mais nova. Até eu entender o que eu queria e tal. Eu sempre vivi o que eu queria viver. Então, eu escutei falas do tipo... Cara... É por isso que eu gosto de você, sabe? Você é o que você é, mas você também não fica postando toda hora. Mas você também não fica... E hoje, Gigi, eu vou ser bem sincera pra você. Sem política, mais uma vez. Eu acho que isso é uma técnica... De quem tá ali no controle. Mas eu também acho que é uma coisa... Meio que da máquina, sabe? Que hoje eu não consigo mais encarar isso como um... Eu acho que isso é um problema no macro. Mas pra mim, foi um trem que, tipo... Hoje, muita coisa faz sentido, sabe? Porque, na verdade, não é que eu tô dizendo que não é problemático. Eu tô dizendo que... Você não tira leite de pedra, bebê. Entendeu? Você não tira leite de pedra. Não adianta. Sabe? Então, eu acho que é isso. É você entender. Foi quando eu entendi que, tipo... É pra mim? Eu posso ser 100% eu? Você escolheu a caixinha que você falou comigo no off hoje. Exatamente. Tal pessoa fica nessa caixa. Tal pessoa fica nessa. Você coloca as pessoas nas caixinhas que elas... Que elas se colocam também. Por exemplo, eu sou uma pessoa... Eu sou uma amiga que sumo por muito tempo. Mas se eu se ligar e falar... Mano, eu tô no hospital. Eu vou lá te ajudar. Se você precisar de uma conversa... Eu vou conversar com você. Vou falar a real pra você. Vou falar, então... Como é que eu posso, por exemplo... Cobrar de um amigo que some... Eu sumo. Então, eu comecei a... Tipo... O que eu dou pras pessoas? O que eu quero das pessoas? Tá legal? Tipo assim... Eu posso cobrar alguém que some? Da minha vida? Eu posso... Então, eu comecei a pegar... Que, na verdade, não tem muito a ver com aquele rolê... Que eu tava falando antes. Mas esse lance da caixinha é isso. É você colocar as pessoas onde elas estão... Porque elas vão te colocar em alguma caixinha. Entendeu? E é recíproco, assim. É a vida. É assim que eu vejo a vida hoje. Entendeu? É amigo de... É um amigo que vai estar com você na bosta. É um amigo que... Tipo assim, é muito legal pra beber. E é super válido. Você tem um amigo que é muito legal pra beber... Mas ele não é tão legal pra ouvir... Beleza, mano. Ele é muito legal pra beber. Que legal que ele é bom em alguma coisa, porra. Entendeu? É massa pra cima. Então, assim... Eu acho que ninguém é bom em tudo. Entendeu? Sobre o que eu tava falando antes... Hoje, eu consigo ver com clareza e com serenidade. Na época, me doeu muito, muito, muito. Quando você tem... Eu acho que toda mulher, em algum momento, tem um estalo. Você sendo lésbica ou não. Você tem um estalo que você entende que nada é muito a seu favor. E aí você faz, tipo... Caralho! Aquela pessoa falou isso, mas era... E aí, não sei quem... E às vezes, porra... Alguém ganha muito desproporcional, muito mais que você e você não... E aí... Hoje, eu entendi que tem um sistema. Eu faço o que eu posso pra ir mudando isso aos poucos. Eu entendo que não se tira leite de pedra. Eu entendo que... Que as pessoas, elas dão o que elas conseguem dar. E é isso. Entendeu? Não tem muito mistério pra mim hoje. Mas... Minha raiva passou. Minha mágoa passou. Eu senti. Eu falei. Eu esbravejei. Eu xinguei. Passou, velho. E aí, hoje, pra mim, é isso. Entendeu? Eu dei o que eu podia dar. Recebi o que eu podia receber. E é isso. Acabou. E aí, hoje, eu vou... 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 Obrigado.